Deogénio de Andrada, trago os tordos. Trago os tordos na cabeça, desde os campos da Atalaia para os pôr neste poema. O vento deixava-nos à porta. Ora uma luz rasteira, ora uns farlados cheiar de carros de feno. Dos ramos altos, a tarde caía nos cabelos. Vivíamos sem pressa, renta aos lábios.